E aí, tudo bem? Vim falar pra vocês no alto da minha cara de pau da Nude Lingerie, que é a minha empresa de lingerie de revenda. Pessoal, a gente trabalha não só com lingerie, tá? Trabalho também com fitness, bastante calça conjunta, muito bonito. Eu gosto muito das calças 3D, que eu não tiro, não uso outra coisa, não uso mais calçadinhas depois das 3D, é sucesso. Trabalho também com nightwear, com pijamas, com camisolinhas, tá? Até o tamanho 48, em média. Às vezes dá pro 50, dependendo, porque é relativo, lingerie, às vezes, busto maior, enfim, mas a gente se ajeita. Manda um WhatsApp pra mim, eu mando catálogo, tem catálogo online, inclusive, pra você dar uma olhada no que a gente tem. Pronta a entrega, eu entrego, levo pra você, tá? Aqui em Arapongas a entrega é grátis, envio pra todo o Brasil, tranquilo. A gente te atende, te envia e você faz sucesso, bebê. Tô esperando, um beijo.